Essa semana fiz a revisão da PCX De 6.000 km A mulher falou até que estava atrasada Que ela disse que era um ano ou seis mil E já estava com um ano e um mês Não tinha me atentado para isso Aí coloquei o baúzinho nela já Tem uma semana que eu fiz a revisão Mas como eles não fazem Não fazem nada além de trocar o óleo Então não sofreu alteração no consumo da moto Eu fiz um outro vídeo quando eu fiz a de 1.000 E não lembro o quanto que eu falei que estava fazendo Mas hoje ela está fazendo aqui na faixa de 40, 42 Por litro, dependendo muito da Da tocada na cidade Então a média que ela tem feito hoje É entre 40 e 42 Na de 1.000 que eu fiz o vídeo Também eu fiz um top speed Dela e a velocidade máxima foi 115 Que eu consegui chegar E na época eu estava sem esse baúzinho aqui E depois que eu fiz a revisão agora Do 6 Eu já acelerei ela uma vez Nem filmei E também continuou ali nessa velocidade máxima Não passa disso não 115 Talvez se tiver de descida ali Ela é capaz que ela faça Chega a 120 Mas comigo só já deu 115 mesmo Eu sei que não é uma motinha para correr Mas só para Matar a curiosidade mesmo Que eu fiz o vídeo Eu uso ela mesmo só na cidade Para andar Nos corredores é muito bom O trânsito para estacionar Você estacionar hoje em dia com um carro Ainda mais o meu carro que é grande Acaba sendo até difícil E aí demora para você fazer um percurso aqui no centro da cidade Então a motinha Ela agiliza bastante Além de ser muito econômica também Essa motinha tinha que ser a flex Porque com essa mistura de aumento aí Parece que estamos falando aí Em 30% de álcool na gasolina Já teria que ter vindo flex mesmo Mas é uma motinha boa E com esse baúzinho aí Ela ficou com Uma capacidade de bagagem bem bacana mesmo Porque antes era só o baúzinho debaixo do banco E agora com esse baú Dobrou a capacidade Então eu vou Chegar ali em casa Pegar a notinha A nota fiscal E mostrar quanto foi que eu gastei na revisão 6 mil quilômetros Enfim, parou bem no meio da estrada 6 mil quilômetros E achei que eles fossem mexer mais em alguma coisa Sei lá, mexer em filtro Verificar Fogo, alguma coisa Mas Para minha surpresa Percebi que só faz mesmo trocar o óleo E jogar uma água na moto também Dar uma lavadinha assim Superficial Então nada mais que isso Não sei se está no plano de manutenção Ou mesmo só No plano de revisão Se é só troca de óleo Mas deve ser Porque foi na concessionária E depois de 6 mil quilômetros A moto está Bom, está com 690 Passei um pouquinho da quilometra Para fazer a revisão Está fazendo 40 por litro 40.4 Mas dependendo Se andar mais devagarzinho um pouco Ela faz ali 42, 43 É econômica A outra que tinha Que eu tinha era A Anterior a essa aqui Ela estava fazendo 45 De boa Então essa daqui Ela gasta um pouquinho mais Que a modelo anterior A outra era em 2018 Que tinha um painel Era diferente desse Mas mesmo assim É um bom consumo 40 por litro Como está marcando 40.4 Eu posso dizer Que é um bom consumo Vou chegar ali em casa Vou mostrar na nota Quanto é que foi Que ficou a revisão 6 mil quilômetros O vídeo segue Aqui está um pouquinho sujo Eles lavaram lá na revisão Mas tem uma semana Pegou chuva também E é isso Ficou essa laminha aí Vou desligar o farol dela aqui Vou pegar a nota fiscal aqui Vou mostrar quanto que ficou Trocou o óleo Só o óleo Custou 77 reais E mais uma arruela Plana 8 reais e 20 Na arruela Total 85 reais Aí o que foi feito Ou seja O que foi feito na moto Foi só trocar de óleo mesmo Mais nada No óleo é mais nada Só troca de óleo E deram uma lavadinha Também na moto Mas como Foi feito na concessionária Acredito que A recomendação do manual Deva ser só isso mesmo O pessoal veio falar A pessoa da recepção Fala que você tem que trocar De mil em mil Mas Não existe isso não O manual fala De seis em seis mil Eu vou manter de Vou seguir o manual Não vou trocar o óleo Dessa moto Com mil quilômetros Ainda mais um óleo Semisintético Semisintético A quilometragem é essa mesmo Em torno de Prenda isso aqui Em torno de De seis mil É seis mil mesmo Aquela ali Por exemplo Eu troco de dez em dez Mas é isso aí O vídeo era só pra falar Da revisão Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau